Agora vamos até Campo Grande, a capital do estado de Mato Grosso do Sul. Hoje quem está comigo é a Lorraine França. Bom dia, Lorraine. Quais os destaques aí da capital? Bom dia, Israel. Bom dia também a todos e todas que nos acompanham. A gente gostaria de começar as informações aqui trazendo boas notícias, mas infelizmente hoje não é um dia de boas notícias aqui para Campo Grande, nem para Mato Grosso do Sul. Aqui em Campo Grande a situação dos leitos está cada vez mais caótica, cada vez mais complexa. Há pouco na live da Secretaria de Saúde, o secretário Geraldo Rezende falou um pouco sobre essa situação que a gente vive. Mas antes de eu falar um pouquinho dos leitos, eu quero só trazer aqui a triste notícia de que hoje a gente bateu o recorde, o triste recorde, o recorde que ninguém quer participar de 42 mortes contabilizadas aqui no estado nas últimas 24 horas. É a maior quantidade de mortes já ocorridas aqui em Mato Grosso do Sul em um único dia desde o início da pandemia do novo coronavírus. Nós também tivemos 1.447 casos confirmados do novo coronavírus. Já temos mais de 197 mil pessoas que se contaminaram com a doença e 3.700 que perderam as suas vidas para o novo coronavírus. Durante a live, o secretário de Saúde, Geraldo Rezende, disse que nós estamos colhendo o que plantamos no passado, nos feriados, nas aglomerações, nas festas clandestinas que resultaram, então, nesse quadro. E ele disse que é difícil acreditar que, mesmo assim, as pessoas ainda continuem se aglomerando. Ele também falou a respeito da situação dos leitos, viu? O Hospital Regional, aqui em Campo Grande, ontem precisou transformar 10 leitos que eram destinados para pacientes com problemas cardiológicos. Esses 10 leitos foram destinados aí a atendimento exclusivo de pacientes com Covid-19, mas ontem mesmo, esses 10 leitos já foram todos ocupados. O mais grave, segundo o secretário-geral do Rezende, é que o Hospital Regional tem 21 pacientes entubados, recebendo tratamento improvisado na ala vermelha do Hospital Regional, aqui na capital. Temos aqui na capital, também, 7 pacientes em UPAs entubados, e mais 10 recebendo oxigênio através de máscaras. O secretário disse que esses pacientes ainda não chegaram ao ponto de precisarem serem entubados, mas que vão precisar e que, se precisarem, nós não temos equipamento para atender essas pessoas. Situação, portanto, muito caótica aqui. Todos os hospitais privados e filantrópicos, aqui de Campo Grande, também remeteram uma carta à Secretaria de Saúde, dizendo que já não tem mais leitos de UTI, estão com taxa de ocupação de 100%. E, apesar da incorporação de leitos aqui na capital, em Ponta Porã e também em Três Lagoas, o Estado também está sem capacidade para atendimento, já numa taxa aí próxima dos 100%. O secretário avalia que nós estamos prestes ao colapso total na área da saúde pública e que estamos vivendo a pior tragédia hospitalar e sanitária do Brasil, que tem repercussão, claro, aqui em Mato Grosso do Sul. Outra questão falada, anunciada pelo secretário, diz respeito à vacinação. Nós vamos receber hoje mais 54 mil doses da vacina Coronavac para que os municípios deem continuidade à vacinação contra o novo coronavírus. Este é o oitavo lote que a gente recebe desde o início da pandemia. E hoje deve ser publicada ainda aqui no Estado uma resolução que vai incluir algumas pessoas na lista de grupo prioritário da vacinação contra o novo coronavírus. A Secretaria de Saúde incorporou nessa lista de grupo prioritário pacientes com doenças renais crônicas, com doenças cardíacas graves, que se submeteram a procedimentos recentemente em que foram colocadas válvulas, pacientes que têm doenças oncológicas em atividade, que têm doenças pulmonares crônicas graves, aquelas pessoas com mais de 65 anos com doenças graves e pessoas com síndrome de Down que tenham mais de 80 anos de idade. Viu, Israel? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.